Gente, quanto tempo eu fiquei doente? Quantos anos da minha vida eu fiquei doente? Quantos anos da minha vida eu precisei de remédios? Quantos anos da minha vida eu precisei de terapia? Mas eu não era uma pessoa desperta, eu não era uma pessoa alinhada. Eu achava que eu estava totalmente conectada. Mas eu tinha bloqueios dentro de mim, eu tinha sentimentos dentro de mim que me bloqueavam. Era o medo, era a carência, era aquele sentimento de rejeição, isso tudo bloqueava. E quando nós temos esse bloqueio, não tem como a gente ter uma conexão direta, não tem como a gente ser feliz por completo. Por que as pessoas não são felizes por completo, mesmo conhecendo a palavra de Deus? Mesmo estando orando todos os dias, tão juntinho de Deus, por que as pessoas não conseguem ser felizes por completo? Por que as pessoas não conseguem ser saudáveis? Por que as pessoas não conseguem sair da miséria e das dificuldades? É por causa desse alinhamento que falta. As pessoas não sabem quem elas são. Elas se anulam pelos outros. É muito melhor os outros estarem felizes do que nós mesmos. E é por isso, pelas pessoas, elas querem ter o coração bom. E elas acabam fazendo mais pelos outros do que por si próprio. E é por isso que elas não são felizes, é por isso que elas não se sentem completas. E é por isso que, às vezes, elas dão chance para se encontrar com pessoas que estão na mesma situação, para fazer aquela troca de informações. Ah, eu preciso conversar com uma amiga, eu preciso desabafar, eu preciso contar o que eu tenho no meu coração e desabafar, mas nesse desabafo vem um monte de palavras negativas de outras pessoas. O que isso vai ajudar você? Será que isso vai ajudar você? Você sentar com uma pessoa e vomitar todas aquelas coisas negativas do que você está achando das outras pessoas? Nunca se esqueça de uma coisa. Tudo, tudo, tudo o que você vê na outra pessoa é o que você tem dentro de você. Tudo o que a vida projeta é o que você tem dentro de você. Então analisa. Analisa a sua vida, analisa o seu ser, analisa o seu eu. Pensa direitinho antes de você ter um pensamento negativo de alguém, antes de você julgar o que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo. Tchau, tchau.